Eu recebi hoje um vídeo, na realidade, e eu já tenho recebido algumas informações de alguns proprietários de Scrambler 400X se queixando de alguns problemas, e obviamente, e é visivelmente, problema de montagem. Essas motos, eu não tenho essa informação da Triumph, eu estou falando da Triumph Scrambler 400X, que já, a Triumph Brasil já começou a fazer a entrega dessas motos aos proprietários que compraram meses atrás, muitos meses. Primeiro que a Triumph, ela fez aí um, eu primeiro cobrei, primeiro bati palma, depois eu cobrei, e depois eu entendi que a Triumph, ela está no mesmo bolo de várias montadoras que tem produtos vindo da Ásia com problemas logísticos. E aí eu parei até de fazer críticas mais severas a Triumph, porque até patrocinador meu, que é a Shinerai, está com problema, também atrasou o produto. Lançamento aí, moto lançamento foi atrasada por causa do problema de frete, problema marítimo. Não somente a Shinerai, Royal teve isso, atraso de alguns lançamentos, inclusive Super Meteor, Honda está tendo isso com algumas peças, Yamaha, então não estou relativizando para vocês entenderem, nem puxando sardinha para o patrocinador meu. Eu estou contextualizando para vocês entenderem que todas as montadoras estão com problemas logísticos. A Triumph foi uma delas. E eu até manerei muito na questão da cobrança, poxa, cadê a entrega da moto? Porque eu entendi que, depois que eu conversei até com um patrocinador meu, que me foi informado que alguns lançamentos iam atrasar, aí eu acendeu a luz e disse, putz, eu não posso ser leviano com a Triumph e cobrar dessa forma, porque realmente eles tiveram um erro de planejamento estratégico quando eles prometeram a moto lá em novembro, dezembro de 2023. E essa moto até hoje, até há poucos meses, não foi entregue, até há dois meses atrás, um mês atrás, não foi entregue. Então muitos proprietários ficaram chateados, pessoas que compraram, mas também a Triumph foi correta porque manteve os preços combinados. O que foi pago lá de calção, da calção, a Triumph cumpriu. E alguns proprietários se queixando de forma, inclusive, correta, nos fóruns, nos grupos de WhatsApp, sobre problemas com a Scrambler 400X e a Speed 400. E eu assisti um vídeo, hoje, de um canal aqui no YouTube, de um rapaz que com 3 mil quilômetros, deixa eu tentar achar esse vídeo aqui para eu dar a fonte, que eu acho que eu tenho que ser justo para dar a fonte correta. É um vídeo bem curto, tá? É um canal chamado Guilherme A.O. Guilherme A.O. Eu abri aqui agora, por isso que deu essa travada, porque eu abri para ver o vídeo dele. Então é o vídeo do Guilherme A.O. E o Toninho me mandou esse vídeo, e eu assisti ele com 3 quilômetros, eu acho, tipo poucos minutos que ele tinha pego a moto, a moto já começou a dar um pequeno vazamento no cabeçote. Começou a apresentar um vazamento de óleo no cabeçote. Típico de motos recém-lançadas, de motos no seu primeiro estágio de lançamento no país. E lá na Índia também, eu já vi alguns relatos de indianos reclamando de alguns problemas, tipo esse, de vazamento do cabeçote, e que alguns modelos eu vou relativizar. A Apache RT-R200, em 2018, ela veio para o Brasil, Apache RT-R200, fabricada pela TVS. TVS, isso, TVS. É porque eu confundo com assim, mas é TVS. Excelente, mas em 2018, o primeiro lote dessa moto teve o mesmo problema de vazamento do cabeçote. O que a Dafra fez? Entrou em contato com a TVS e solicitou que eles resolvessem o problema. Feito, os próximos lotes não apresentaram mais esse problema. Mas isso manchou muito a moto no início, principalmente por ser Dafra, ser uma moto indiana. Isso realmente fez muito feio porque alguns proprietários fizeram vídeos no YouTube, eu lembro disso. Fizeram vídeos no YouTube mostrando lá, merejando óleo no cabeçote. Isso pega muito mal para uma montadora, ainda mais sendo uma Dafra. E aí, mais um produto da Dafra que deu problema no primeiro lote foi a NH-190. No mesmo período, eu lembro que aí foi, se não me engano, foi 2020, talvez 2021. Algumas motos estavam, quando tombavam o bacalhau da pedaleira, não me recordo se era do carona, do garupa ou do piloto, partia, simplesmente a moto tombando. Partia, ou seja, o metal estava com alguma impureza lá, aquele metal estava poroso. Então, bastava a moto tombar que partia. Isso é inadmissível. A Dafra entrou em contato com a Sim, que já é uma outra fabricante, que é a taiwanesa Sim, que fabrica produtos de excelência, relatou e não teve mais problema com isso. O que isso significa? E eu estou relativizando que todo primeiro lote tem problemas. Todo primeiro lote tem problemas. E uma coisa que eu sempre replico aqui para vocês, os primeiros proprietários são boi de piranha. Você que vai comprar uma Scrambler 400X ou uma Speed 400, você pode chorar, pode se chatear comigo, pode fazer beicinho. Eu não ligo. Você é boi de piranha. Você é bucha de canhão. Eu estou te ofendendo de forma alguma. Você é um tester. Você está testando esse produto que está chegando no mercado. Qual é a vantagem? Você está pagando mais barato. Em tese. Porque, por exemplo, quem comprou carro elétrico meses atrás pagou mais caro. Porque a BYU-ID sacaneou essas pessoas que acreditaram no produto. E agora, muitos que... Tio Chico, você está falando de carro elétrico. Estou, porque eu quero contextualizar. Muitos que compraram carros elétricos da BYU-ID meses atrás, um ano atrás, pagaram mais caro. Ou seja, a BYU-ID sacaneou, porque poderia ter cobrado um baita... Dado um baita desconto para as pessoas que acreditaram nesse primeiro produto. Ou seja, os beta testers. Os bucha de canhão. Boi de piranha. Mas não. No caso da Triumph, e quando a gente fala de moto, isso não ocorre muito não. Geralmente moto só aumenta. Então, você está pagando 35 mil numa moto excelente. Uma moto boa. Mas é um projeto novo. É uma moto recém-lançada na Índia e no Brasil. E isso gera impacto. O que é impacto? Início de montagem. Problemas de ajuste de peças. Problemas com fornecedores. Às vezes, um fornecedor oferece um produto de baixa qualidade, porque a moto é uma moto de baixo custo. Era uma moto de acesso da Triumph. Fabricada pela Bajad. Não que a Bajad não saiba fabricar motos, muito pelo contrário. Mas é um projeto encomendado da Triumph para a Bajad de uma moto de acesso de baixo custo. Então, ela precisa ser barata de fabricar e ser barata para ser vendida. E precisa gerar lucro para a Triumph. Então, alguns fornecedores podem oferecer peças ruins, de baixa qualidade. E isso tudo impacta nesse primeiro ajuste dos 24 meses iniciais. São os dois primeiros anos. E é o que eu digo aqui. Quer comprar uma moto? Você é conservador ou conservadora? Na hora de comprar uma moto, espere dois anos. Por quê? Moto ou carro? Espere dois anos. Por quê? É a maturação da linha de montagem. É a maturação da fábrica com os seus fornecedores. É a maturação da moto com os usuários, os beta testers. Os primeiros que vão testar nas ruas. E as montadoras vão entender o quê? Olha, esse item da moto não é bom, porque ele vibra muito, quebra. Por exemplo, Royal Winfield. As primeiras Himalayan, de 2018 a 2021, trincava o bloco óptico. Trincava, quebrava, porque a moto vibrava muito. Por quê? Porque era um projeto ruim. O que aconteceu em 2021? Acabou isso. A Royal fez um bloco óptico reforçado. E eles trocaram o sistema da 2021 ou 2022 de todo o encaixe do bloco óptico e da frente da moto. Eu digo isso porque eu tive uma em 2022. E o encaixe da 2020, que eu tive uma também, era diferente. Eles colocaram coxins na parte frontal da moto na 2022. Eu tive uma. Então, os coxins, eles amorteciam essa vibração e melhoraram a construção do bloco óptico. Eu estou dando o exemplo de uma Royal. Mas todo o projeto vai evoluindo no decorrer dos anos. E dois anos é um tempo bem interessante aí para quem quer pegar uma moto já mais amadurecida, tanto na linha de montagem, quanto com seus fornecedores da fábrica. Os fornecedores que oferecem as peças, os insumos para a fabricação dessa moto. E eu acredito que é isso que esteja ocorrendo com a linha 400 da Triumph. Mas, qual é o ponto negativo? Vocês vão ver várias pessoas se queixando de estar lá dando um pequeno vazamento de óleo. Vai ter vídeo. As pessoas vão ficar chateadas com razão. Não vejo isso como algo errado. Tem que ter crítica. Tem que ser exposto. E a Triumph, ela vai dar todo o apoio. Mas o que me surpreende é quando essas pessoas, a exemplo desse rapaz, o Guilherme, ele fez o vídeo, ele colocou um texto aqui que Tonho me mandou. E olha que assustador. Ele fez o vídeo com a crítica. E os fanboys, que são pessoas extremamente inseguras, fracassadas e problemáticas. E exatamente é o título desse vídeo também, que eu vou fazer um corte, que é como funciona a mente de um fanboy. Eu já expliquei aqui, mas eu vou finalizar explicando. Fica aí. Eu vou explicar como é que funciona a mente de um fanboy. Imagina aquele filme da Disney divertidamente. É a mesma coisa. Só que eu vou explicar como é que funciona. Sem aquelas alegorias lá, eu vou explicar com algumas situações que podem ter ocorrido na vida pregressa dessa desgraça chamada fanboy. Mas antes de fechar, eu vou ler aqui um texto que o Guilherme colocou lá no vídeo dele. Inclusive, está lá no vídeo dele. E ele botou aqui. Tem uma galera viajando aqui nos comentários. Até me xingando. Vocês viajam, seus fanboys. Sério? Vocês são acéfalos? Não sabem interpretar? É por isso que o mercado brasileiro está assim. Não faz sentido nenhum eu falar mal de algo que é meu. Ele está falando da moto dele. Se não fosse a verdade? Se não fosse a verdade. Mas é uma situação que aconteceu comigo. Não quer dizer que acontecerá com todos. Ou seja, o cara está sendo sensato. Ele explicou no vídeo a situação que aconteceu com ele. Ou seja, estava tendo um vazamento lá no cabeçote. Ele não falou mal da moto em nada. Ele apresentou o problema. E ele continua. O Guilherme. Se eu achasse o produto ruim, não compraria. Agora, falar que tudo é lindo e se ofender, me xingar por um problema que sequer aconteceu com você, tem que ser muito otário. E ele continua. Acho a moto linda demais. Esperei mais de seis meses por ela. O vídeo é sobre a frustração do ocorrido. E principalmente, creio que não devidamente revisado para entrega. E isso é um problema de lojista. Não é um problema de lojista. Nem da marca. Eu não entendi, tá? E ele diz aqui, somado a um atendimento ruim. Ou seja, ele tem razão. Eu vou chegar ao ponto. Queima toda a experiência do consumidor. E ao contrário de alguns idiotas, não desejo que aconteça com ninguém que pegue a moto. Bons ventos a todos. Ou seja, o cara, o Guilherme do vídeo, eu estou tomando o Guilherme como um personagem aqui, porque ele acaba representando o que os fanboys atacam. Que é a pessoa que está sendo mensageira da verdade. Que aconteceu em 2018 com o meu irmão Ricardo, do canal Papo na Moto. Tudo começou em 2018, quando o Rick, proprietário de uma das primeiras Himalayan do Brasil, começou a fazer exatamente o que o Guilherme fez. Fez um vídeo mostrando todos os problemas da moto. E o que que os estúpidos fanboys da Royal, aqueles primeiros, e que muitos hoje sequer têm a moto, e hoje alguns até falam comigo com o Ricardo. O que que eles fizeram? Atacaram o Rick. Colocaram ele como uma pessoa que está depreciando o patrimônio deles. E aí a história segue e está aí. Hoje o Ricardo tem um contato com a Royal, foi convidado para evento, é uma pessoa que tem um conteúdo extremamente relevante para a Royal, proprietário de várias, hoje proprietário de duas. Enfim, patrocinado por uma concessionária Royal, e tem uma história representativa pela Royal no Brasil. E aí o Guilherme acaba sendo mais uma vítima dos fanboys. E está óbvio que o Guilherme lhe apresentou simplesmente um fato, um problema. E sim, ele tem razão no que ele diz, que o problema é da concessionária sim e da montadora sim. E isso gera uma péssima experiência. Por que, tio Chico, se você acabou de dizer que faz parte da situação ter um problema ocasional pelo fato da moto ser lançamento? vem a questão do double check. A checagem dupla. Se essa moto vem montada, e aí eu não sei, tá? Eu aqui vou dizer para vocês, eu tenho como levantar esses dados, mas eu confesso que eu não fiz. Eu não fiz esse levantamento. Se a moto é montada no Brasil, ou se ela já vem montada da Índia. Se ela vem já no sistema CKD, ou se ela está vindo provisoriamente já montada, e depois ela virá no regime CKD para ser montada em Manaus. Provavelmente, ela vai ser com certeza montada no regime CKD, mas as que estão sendo vendidas agora, eu não tenho certeza se já vêm montadas da Índia. Mas independente disso, é obrigação da concessionária rechecar. É o double check. Você recebe a moto, já está montada, o que você tem que fazer? Você checa todos os ajustes, todo o torqueamento, cabeçote, tudo. Checa o torqueamento. Por quê? Para não ter problema como esse. Mas o que eu vejo é que muitos concessionários Triumph, não estou passando pano não, eu estou dizendo que pode ser, tá? Muitos concessionários Triumph estão no desespero de entregar as motos que já estão há mais de seis meses atrasadas, como disse o próprio Guilherme. Então as concessionárias Triumph estão querendo entregar essas motos que os clientes estão ansiosos, cobrando, querendo até cancelar a venda. Então eles estão no ímpeto de entregar logo, acaba fazendo um trabalho porco. Acaba não fazendo a dupla checagem, que demora. É um custo adicional para uma concessionária ter dupla checagem. Por quê? Se a hora homem custa X e o mecânico para montar ele leva 2X, isso fica mais caro. Vai custar 2X. E muitos concessionários não querem isso. O problema deles. Se essa moto não tem ainda um controle de qualidade e uma montagem já estável no Brasil, é obrigação deles. E cabe a Triumph do Brasil checar isso, cobrar isso, e também avisar as pessoas que o tempo vai ser um tempo tal para poder montar essas motos e pedir mais calma e deixar os seus concessionários tranquilos para procederem com o double check, que é uma prática que deveria ser regra para motos nessa situação. De primeiro momento, lançamento, para que evite esse tipo de situação, porque isso mancha a moto. Mancha a qualidade da moto, que é ótima e que vai fazer muito sucesso aqui no mercado. Inclusive está vendendo muito. É uma excelente opção para quem quer comprar uma moto com 40 cavalos, controle de tração. É uma moto alta. Eu montei na moto. Eu achei bem legal. E é uma moto que vai fazer o mercado brasileiro dar uma evoluída. Porque ela vai concorrer com Royal, vai concorrer com Honda, vai concorrer com Yamaha, vai concorrer com várias outras marcas que não tem uma qualidade dessa. Não é uma moto com um acabamento dos controles de premium. Não é. Mas é uma moto que sim, tem outros detalhes de acabamento lindíssimos que fazem jus à Triumph. E é uma moto de baixo custo da Triumph. Não tem nenhum pênalti ao meu ver. Assim, em relação à qualidade da moto, no geral, nenhum pênalti. A moto é ótima. Esses problemas são totalmente previsíveis pela Triumph Brasil. Então, Triumph, vocês precisam ficar atentos. Como disse o próprio Guilherme. Ele diz aqui no texto. A experiência somada a um atendimento ruim. Ele diz que é um problema de loja, da marca, somada a um atendimento ruim. Ficou um texto meio estranho aqui que ele falou. Mas o que eu entendi é que ele não está satisfeito porque ele tinha acabado de tirar a moto. Isso gera... Eu tenho certeza que a Triumph vai resolver. Ele vai ter a solução. Mas isso gera um problema. Assim como a Scrambler, a Dominar também está com problema de montagem. E assim como a Scrambler, a Dominar é uma excelente moto. É uma moto que, com certeza, a partir do ano que vem, ela já vai ter... A Scrambler ainda vai ter que trabalhar mais. porque a Dominar já no ano que vem já vai completar dois anos de mercado. Ou seja, esse ano completa um ano, um ano já completo, e ano que vem ela já vai completar dois anos. Então a Dominar ela já vai estar mais maturada. E todas essas questões de montagem serão, com certeza, minimizadas ou sanadas. E a gente vai ter uma moto girando redondinho na Bajaj. Já a Scrambler, eu tenho certeza que assim que essa moto começar a ser montada no CKD aqui no Brasil, e todas essas questões logísticas começarem a serem ajustadas, a moto vai diminuir ou acabar com esses problemas. mas toda crítica, a crítica a uma situação dessa, ela é bem-vinda. Todo mundo tem que entender essa crítica como algo positivo que a marca precisa absorver e converter isso em algo positivo. Por isso que todos os clientes tem que entender, clientes, proprietários, tem que entender que toda crítica, toda vez que se aponta um problema, um defeito, tem que ser visto com critério, mas com uma crítica construtiva. e não simplesmente defender cegamente o modelo e não entender que isso é um problema que deve ser corrigido pela montadora. Esse é o problema. E aí vem a questão do fanboy. Como é que funciona a mente de um fracassado desse? Eu já expliquei, mas eu fecho o meu raciocínio explicando rapidamente. O fanboy, ele mais jovem, ele não tinha nada a se apegar. Era uma pessoa ou excluída, ou tinha algum problema dele mesmo ou dela mesma, de aceitação, algo do tipo. E o que o fanboy ele é? Ele busca aceitação a todo custo. Quando o fanboy não tem aceitação de forma natural por seus pares ou de algum meio, ele paga por isso. E aí vem o ser fanboy de uma marca de moto. Então, ele pode pagar a marca. Ele transforma o poder aquisitivo num poder, na síndrome e do pequeno poder. Então, ele pode ter uma moto cara, ele vira fanboy da marca. Então, ele se apega com todas as forças à marca. Porque a única coisa que ele consegue se sentir feliz, realizado e não fracassado que ele sempre foi ou fracassada, é pagando por isso. É sendo pertencente a uma marca. Então, quanto mais cara a marca e quanto mais fanboy é com mais dinheiro de uma marca mais cara, mais fracassado ele é, mais frágil, mais inseguro, ele ou ela, homens ou mulheres, seja de qualquer coisa, seja de roupa, grife, de carro, de moto, de qualquer coisa. Então, quando você observar uma pessoa que briga com você por causa de uma marca ou de uma moto, quanto mais dinheiro ela tem, pode ver que é proporcional à sua insegurança, à sua fragilidade no ego. É uma pessoa extremamente frágil, então não brigue de volta, não se chateie, simplesmente tenha dó, tenha pena, tenha empatia, pense assim, que pena. É uma pessoa frágil, tem um ego frágil, ela precisa pagar para se sentir pertencente a algo. É assim que funciona a mente de um fanboy. E uma pessoa que acredita, além de ser é uma pessoa extremamente ignorante porque enxerga a moto, ainda mais sendo o fanboy de moto, enxerga a moto como um patrimônio, um investimento e nada mais é do que um bem de consumo. É um passivo, você gasta dinheiro. Então, pessoas que se apegam à marca de moto, à videogame, à roupa, à marcas, à branding, a um logo, são pessoas extremamente frágeis, inseguras e não sabem simplesmente seguir a vida sem se apegar àquilo ali, com todas as forças. Então, o que elas fazem? Elas atacam quem, supostamente, critica o que mais eles defendem porque isso é a única coisa que eles têm para sustentar a fragilidade do seu ego. Fum-etztas! Fum-etztas! Organiza, só se pulverá! Fum- illustrated! Organiza, só se pulverá! Fufu mentor, fufu mentor É que é fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor